E aí pessoal, tô de volta e hoje eu vou trazer a terceira parte, não, a terceira não, a quarta parte, eu até me confundo, a quarta parte dos perfumes chegadinhos, compradinhos do Boticário. Todo mundo aqui sabe que o Boticário é uma marca que eu gosto muito, eu até, muita gente vai me recriminar, muita gente vai falar, mas eu gosto muito mais do que a Natura. O Boticário me traz muito mais memórias olfativas do que a Natura, em todos os sentidos. A gente sabe que o Boticário tem o seu DNA, que a Natura tem o seu DNA, que a Granado tem o seu DNA, e eu gosto do DNA do Boticário. Ele me traz altas lembranças, ele me traz altas memórias de pessoas que já não estão mais aqui, pessoas que fizeram parte da minha vida, pessoas que fizeram parte da minha família. Então é uma coisa que eu não consigo me desligar disso. Então o Boticário é uma marca que realmente eu gosto muito. E eu vou trazer as últimas comprinhas aí, a quarta parte do vídeo. São muitos, né, que eu gosto, tem quase tudo na loja. Enfim, eu não sei se eu mostrei isso no último vídeo, mas eu comprei o Bruma Hidratante Desodorante Corporal do Perfume Lily, do tradicional. Esse aqui é uma bruma que eu já comprei do Love Lily, que já está acabando, e breve, breve vai ter vídeo de acabadinhos. E eu comprei esse aqui também, tá? E esse aqui, eu adoro essa bruma, é uma bruma prática, é uma bruma que, enfim, é só você borrifar, né, dar uma passadinha na mão na pele e pronto. Então é um hidratante prático, né, e ele é bem verão, é bem verão. O próximo é uma linha que eu fiquei completamente apaixonado, assim, que é uma linha bem street, né, bem rua. É bem pra você sair no dia a dia, é um perfume pra você sair no final de semana ensolarado, pra você, enfim, mil e uma utilidades. Que são esses dois aqui, são dois Pazar. Então esse aqui é o Quasar Drop, é ar, é drops, Quasar Drops. Esse aqui é o verdinho, que é o verdinho florescente, praticamente, eu não sei se é o amarelo, se é verde, gente. E é uma delícia, gente, esse aqui é cítrico amadeirado, uma delícia. Simplesmente gostoso de usar, tá? Comprei também o Quasar Drops, só que esse aqui é um rosa. E esse aqui, ele tem flores. Ele é um floral, tá? E ele também tem um amadeiradozinho, que eu gosto bastante, tá? Então eu comprei esses dois. E por último, e não menos importante, eu tô completando a minha linha do Glamour, né? Glamour é uma linha que eu gosto bastante, tá? E eu tô completando a minha coleção agora. Eu tenho o Glamour, na verdade não é o Glamour, é o Miríade. Então o que tá faltando? Eu tenho o Miríade antigo. Eu decidi, por enquanto, não comprar, tá? Mas o Glamour transformou, pegou o Miríade e colocou na linha do Glamour. Todo mundo aqui sabe, né? Então eu decidi não comprar, mas eu tenho ele. Então esse aqui é o último que tá faltando, né? Porque eu tô doido pra comprar, mas eu já tenho o Miríade aí, pra que eu vou comprar? Pra não usar o antigo. Esse aqui é o Glamour Secret Black, que é o tradicional, né? Eu acho que é o primeiro deles, ou o segundo, eu não me lembro. E é aquele da Redinha. É um perfume muito elegante. Eu acho, eu vejo esse perfume como um perfume elegante. É um perfume romântico, é um perfume agradável de, acho que todo mundo que cheirar, Todas as mulheres, os homens, alguns homens que gostam de perfumes femininos, vão gostar desse perfume. E é um perfume calmo, é um perfume, enfim, delicioso, tá? Então essas foram as minhas comprinhas do Boticário. Espero que todos vocês tenham gostado. E é isso aí, um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.